A segunda sessão do STJ, que julga controvérsias de direito privado, tem o privilégio de contar com as eminentes ministras Nancy Andrigui e Isabel Galotti, que são protagonistas de decisões que indicam o norte para a sociedade no julgamento de casos envolvendo relações empresariais, de consumo, relações contratuais e de família. Eu destaco um julgamento que influenciou a vida de milhares de pais divorciados e de seus filhos. A terceira turma do STJ acolheu o voto da ministra Nancy e decidiu que a guarda compartilhada não deve ser apenas uma opção, mas uma regra a ser adotada pela justiça em nome do melhor interesse da criança, ainda que não haja consenso entre os pais. E esse entendimento apresentado no voto vencedor da ministra Nancy Andrigui foi firmado antes mesmo de a guarda compartilhada estar prevista em lei. Em outra importante decisão, a ministra relatora Isabel Galotti defendeu a tese de que os depósitos mantidos em entidades abertas de previdência privada devem ser partilhados após a separação do casal. A quarta turma do STJ acolheu o entendimento da ministra Isabel para concluir que esse investimento integra o patrimônio comum do casal. No caso concreto, o colegiado deu provimento ao recurso em que uma mulher pedia partilha dos valores mantidos pelo ex-companheiro em entidade aberta de previdência complementar durante o relacionamento. Reconhecer e exaltar a importância das mulheres em nossa sociedade também é uma forma de lutar pela equidade vigente. E aí E aí E aí E aí E aí